Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, olha só, videozinho rápido, básico, hoje bem curtinho mesmo, só pra mostrar pra vocês aí, ó. Pra quem me perguntou, esse é o danadinho aí, ó, que tá na nossa rifa dessa vez. Talvez a rifa ainda saia hoje, ainda temos alguns números lá que são disponíveis. Números, nomes, eu não sei, a dona Pathy mandou eu gravar aqui e mostrar pra vocês aí. Porque tem muito comentário aí de gente perguntando, muita mensagem chegando e aí a gente tem vagas ainda lá no nosso grupo da rifa, beleza? Quer participar? Quer levar esse danadinho aí pra você? É só chamar aí no nosso número do WhatsApp, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários, beleza? Então você chama a gente lá pra você participar, esse danadinho pode ser seu. Cleitão, mas como é que você faz? Você vai enviar pra gente, Cleitão? Olha, não galera, na verdade, se você for aqui de São Paulo, você vai tá levando esse canarinho. A gente entrega pra vocês aqui, qualquer estação de São Paulo aqui, de metrô, de trem ou coisa do tipo, a gente leva ele pra você lá. Ou se você morar fora de São Paulo, você leva aí o valor do canarinho com gaiola, tá galera? Tem o detalhe da gaiola também. Cleitão, é essa gaiola que ele tá aí de exposição? Não galera, essa aqui é a gaiola só de exposição. Então não vai com essa gaiola, mas ele vai com essa gaiola aqui, novinha, zerada, gaiola número 3, mais que suficiente pra ele aí, pra o tamanho desse canarinho show de bola. Tá vendo? Gaiolinha zerada, então ou você leva o canário e a gaiola, ou você leva o valor dos dois aí, beleza? Mas participa aí pra ajudar a gente, pra se divertir, já fazendo parte lá do nosso grupo Família Gerações Rifa, beleza? Se inscreve aí no canal galera, que além disso aqui a gente tem várias dicas pra vocês aí, tamo junto, fiquem todos na paz, um forte abraço, até o próximo vídeo, falou!